Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um vídeo diferenciado deste canal, desta vez vou ensinar para vocês como utilizar o mod do Transport Manager para fazer semáforos cronometrados aí nos seus cruzamentos, beleza? Se você gosta dessa ideia de fazer vídeos tutoriais, peço por favor que deixe o seu like! Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho porque pretendo fazer mais vídeos desse tipo, fechou? Para não ficar muita enrolação, eu vou já escolher um cruzamento aqui e o cruzamento em questão vai ser esse aqui eu acho que é um cruzamento que muita gente faz, um cruzamento em T e com essas saídas de acesso rápido tanto de um lado quanto aqui do outro e eu acho que aqui é um belo exemplo para a gente cronometrar um semáforo vocês podem ver aqui que ele já está bem cronometrado, enquanto esse aqui está aberto, esse aqui fecha agora esse lado aqui abriu e lá está fechado e aí quando aqui fechar, esse outro lado de baixo vai abrir vocês podem observar, fechou e aqui abriu, porém essa linha vocês viram que ela continua aberta, olha só porque ela não vai interferir no fluxo né? então eu vou ensinar para vocês como configurar o semáforo aí de cada faixa, beleza? primeiro de tudo vocês devem ter aí o mod do Transport Manager e a opção esta aqui ó, semáforos cronometrados aqui já está um semáforo que eu criei né? mas eu vou ignorar aqui, vou excluir ele para a gente criar um do zero, tá vendo? então você vai selecionar aqui essa opção semáforo cronometrado, vai clicar aqui no cruzamento e aí ele vai te dar a opção aqui ó, criar semáforo cronometrado ao clicar a gente vai ter essas opções aqui de semáforos e eu vou dar uma dica para vocês para vocês sempre se basearem, por exemplo, eu vou iniciar por essas duas faixas sempre ficar com a câmera assim, tá vendo? se eu for fazer essas faixas aqui da direita, eu girar a câmera assim, tá? porque eu acho que fica menos complicado, porque se eu quiser editar o semáforo de cá nessa câmera, repara que as setinhas aqui não batem com as setinhas daqui então se eu girar ó, a gente já sabe que tem a setinha da esquerda e a setinha que continua então é uma dica né, movimente a câmera assim dessa maneira para você não se perder então vamos lá, aqui a gente vai adicionar um passo esse aqui vai ser o primeiro passo do nosso semáforo esse por enquanto, esse primeiro passo está com todos os semáforos fechados a gente não quer isso, a gente quer que pelo menos um esteja aberto né e eu vou abrir esse primeiro aqui ó, esse aqui de baixo tá? enquanto ele estiver aberto, os outros dois vão estar fechados, por quê? porque ele é uma conversão direta né, então enquanto aqui estiver aberto ele vai atrapalhar tanto esse fluxo de cá, quanto esse fluxo de cá então os dois tem que estar fechados tá? aqui nesse menuzinho, a gente vai colocar um tempo mínimo para o semáforo de cá ficar aberto e um tempo máximo então eu geralmente costumo colocar tá? quando o fluxo é ok eu costumo colocar de 5 a 7 segundos tá? e aí eu adiciono repara aqui que ele criou um passo né? já tem um passo aqui e agora a gente vai criar criar outro né? o passo seguinte então vamos adicionar outro passo nesse passo seguinte eu quero que este semáforo aqui ele feche e este de cá, vamos girar a câmera ó, lembra do jogo de câmera? ele abra tá? então a gente vai abrir aqui as duas faixas para vocês colocarem aqui as duas setinhas tá? tem esse botão change mode tá vendo? ele vai vir assim por padrão né? vai vir só um semáforo você vai clicando no change mode e ele vai te dar aqui as opções da faixa né? a faixa que converte à esquerda e as duas que seguem reto então eu vou deixar dessa maneira quando esse aqui fechar, já fechei né? eu quero que estes aqui eles abram tá? aqui eu vou deixar também de 5 a 7 tá? porque não tem um fluxo muito grande mas se tiver um fluxo muito grande você pode colocar aí de 7 a 10, de 10 a 13 você vai aumentando geralmente esse espaço aí entre de 2 a 3 segundos mais ou menos tá? quando esses dois aqui abrirem né? eu abri eles, eu adiciono o passo agora a gente tem os dois passos ó, o passo desse semáforo aberto e o passo deste outro aqui aberto tá? então eu posso visualizar um e visualizar o outro tá? ele vai, conforme ele vai passando segundos ele vai passando sozinho de um passo pro outro agora falta esse passo de cá tá? então vamos adicionar mais um, terceiro passo no terceiro passo, este daqui vai fechar e vamos girar a câmera, esse daqui vai abrir tá? porém, vamos voltar aqui nessas outras duas faixas a faixa da direita, que são as duas que seguem, elas vão ficar abertas tá? por quê? porque essas duas aqui só vão retas e essas duas aqui também só vão retas então elas não se atrapalham, uma não fecha a outra por isso essa daqui pode continuar aberta mesmo que pra converter a esquerda esteja fechado tá? e aí eu também vou deixar aqui de 5 a 7 segundos e eu vou adicionar pronto, já tem os três passos criados aqui tá? e pra eles funcionarem a gente só precisa clicar no iniciar tá? então, iniciado aqui, vamos, vou clicar aqui pra mostrar os contadores que ele vai colocar aqui os segundos que a gente colocou tá vendo? esse aqui vai ficar 7 segundos aberto, esse aqui também e esse aqui tá 14 porque vai ser 7 daqui e 7 daqui então ele vai ficar 14 segundos fechado e 7 aberto vamos dar play e vamos ver aqui tudo funcionando ó aqui já tá aberto ó, esse carro aqui ele vai poder converter ó, tá vendo? quando esse aqui fechar ele vai pro passo seguinte aqui desse lado ó, tá vendo? tá tudo aberto aqui, tanto da esquerda quanto da direita né? pra quem vai converter, pra quem vai seguir reto e quando esse aqui fechar, esse outro aqui vai abrir mas esse aqui vai continuar aberto também, tá vendo? que eles não se atrapalham esses dois fluxos então você tem que perceber por onde cada carro vai passar, tá vendo? e aí quando esse aqui fechar, esse aqui também vai fechar e aqui vai abrir novamente e a gente vai reiniciar todo o ciclo deste modo a gente consegue fazer um maior fluxo de carros né? mais do que o semáforo padrão que o jogo coloca por automático e a gente consegue também controlar o tempo, enfim se você ver que o fluxo de um lado tá maior, você aumenta o tempo que ele fica aberto e você vai mexendo eu quero editar agora o semáforo, eu vi que não ficou bom o que que você vai fazer? deixa eu dar um pause no tempo aqui você vai parar aqui ó, tá vendo? e aí você pode editar cada um desses três passos né? você escolhe qual você quer, vamos supor esse semáforo aqui ficou ruim que é esse do meio aqui ó, vou ver é exatamente, é esse do meio aqui aí você vai editar você pode mudar o tempo e tal essas configurações aqui ó então aqui eu não sei mexer muito legal tá? mas eu sempre deixo nesse primeiro aqui é um negócio mais complicado e eu não testei ainda é pra você configurar se após o tempo mínimo o semáforo vai fechar direto ou ele só vai fechar quando zerar os carros na fila enfim eu não mexo eu sempre deixo esse primeiro aqui tá? então essa função aí do Transport Manager aliado aqui já as funções de conversão né? ele funciona muito bem tá? por que que aqui só vira pra esquerda? porque a saída pra direita a gente já tem uma aqui uma saída rápida né? e por que que esse aqui só vai reto? porque a gente já tem uma saída pra direita aqui atrás também ó tá vendo? então é uma maneira aí da gente drenar o tráfego e ele fica legal na sua cidade e aí você pode ir aumentando o nível de complexidade tipo cruzamento aqui que não é em T né? um cruzamento e mais e enfim ele tá funcionando né? aqui também é um caso de semáforo cronometrado tá vendo? aqui no caso tem três faixas ó vou até colocar pra vocês vocês tem que ir testando né? ver o que dá certo ó tem três faixas tá vendo? uma segue uma vai pra esquerda outra pra direita e eu configurei as três tá vendo? essas duas aqui vão fechar a da direita vai continuar aberto por quê? porque essas três faixas que abriram aqui não atrapalha do cara converter aqui à direita tá vendo? o carro verde que entrou aqui ó então um não atrapalha o outro então podem ficar os dois abertos então eu espero que vocês tenham entendido legal no começo pode parecer difícil mas conforme você vai treinando você vai conseguindo fazer com uma maior facilidade sem quebrar tanto a cabeça minha dica tente primeiro em cruzamentos mais simples depois vocês vão aumentando aí complexidade nível de faixas e tal e é isso espero que tenham gostado não se esqueçam do like segue lá no arroba barbosa ponto site e pra você que ficou aqui até o final né? porque tem gente que dropa do vídeo enquanto eu estou me despedindo eu vou te dar um spoiler aqui de como está ficando aqui o avanço da cidadezinha da cidadezinha não do bairrozinho aqui após o morro né? em direção aqui ao nosso grande centro que ainda não está povoado já fiz um layout fiz um estacionamento aqui pro zoológico e as casas já estão crescendo né? fiz algumas ruas aqui que conectam ao triângulo o triângulo já está todo detalhado também vou mostrar com mais calma no próximo episódio fiz aqui algumas ruas de acesso ó enfim eu vou mostrar com mais calma tudo no próximo episódio é... eu enfrentei um problema aí de compatibilidade de mods eles ficaram bugados do nada enfim até postei no instagram a galera é... sofreu as dores junto comigo mas consegui resolver espero que fique ok aqui o nosso save e não vai dar pra eu gravar é... um episódio tá? novo da série pelo menos até aí a próxima semana até o final de semana na realidade porque é... estou trabalhando muito inclusive irei fazer uma viagem a trabalho essa semana mas até o domingo eu tento soltar um episódio novo pra vocês que eu sei que vocês gostam bastante então agradecido fortíssimo abraço tamo junto sempre falou tchau tchau